Durante o ano passado, o Cachoeira do Sul registrou cinco casos de leptospirose. Este ano, somente em janeiro, foram três ocorrências. Eu vou falar sobre isso com a responsável pela Vigilância Epidemiológica e Imunizações do município, Andréia Santos. Andréia, primeiramente, este número de três ocorrências neste início de ano é preocupante? Bom, esse número, ele se caracteriza por transmissão de modos diferentes, né? Só o número de três casos, ele não justificaria um alerta epidemiológico. Mas, na oportunidade, a equipe achou importante fazer para lembrar os profissionais e a população que fiquem atentos aos sinais e sintomas dessa doença e, principalmente, aos sinais dos locais que podem estar infestados por ratos, que é o principal transmissor dessa doença. A leptospira, que é a bactéria causadora dessa doença, ela é encontrada na urina dos ratos. Esse é o principal vetor, como outros mamíferos, animais de produção também, que podem estar contaminados e contaminar o meio ambiente também. Nesta época do ano, o perigo está mais eminente? É, nessa época do ano, por causa das chuvas e inundações de algumas áreas, as pessoas ficam mais suscetíveis ao contato com essa bactéria. Então, em situações de lazer ou de trabalho, as pessoas podem estar em ambientes contaminados e se expor não tendo cuidados básicos para evitar essa transmissão, essa contaminação com essa doença. As próprias enxurradas que têm ocorrido nos últimos tempos também são situações de risco? Sim, porque o rio sobe, acaba ocasionando alagamentos e trazendo lamas do rio para dentro das casas ou ambientes que têm a urina do rato com a água, ela se dilui e se transmite para uma área maior, para ambientes de residência ou até mesmo de trabalho, de atividades laborais, galpões, pode estar contaminados. Então, quando as pessoas fazem a limpeza desses ambientes, em casos de alagamentos, lama, tem que ter cuidados específicos para não se contaminar. Assim como as pessoas que vão procurar um local para lazer, tem que dar uma investigada primeiro se tem um acúmulo de sinais de fezes, por exemplo, do roedor, ou se é um local muito suscetível com lixo, alguma coisa que pode estar alimentando esses roedores, esse local pode estar contaminado. E os trabalhadores que ficam em regiões de plantio, por exemplo, de lavouras de arroz, que a área fica inundada, mesmo ele estando com a pele íntegra, sem ferimentos, essa bactéria pode ser absorvida pela pele e ficar contaminada pelo tempo de exposição nesse local, sem uma proteção adequada. Que sintomas podem indicar a ocorrência de leptospirose? A leptospirose é uma doença de sintomas abruptos, que são febre, náuseas, vômitos, mialgia, que é dor nos músculos, principalmente nas panturrilhas, pode ter icterícia na pele, nos olhos e alguns casos mais severos têm problemas na função hepática, renal e algumas hemorragias específicas, principalmente no pulmão. Então, em alguns casos, a pessoa pode ficar numa situação grave da doença em 24 horas. A exposição num ambiente contaminado de 30 dias é um período em que a pessoa pode desenvolver esses sintomas. Então, quando a pessoa tem uma exposição nesses ambientes e sente algum desses sintomas, ela deve lembrar de citar para o profissional da saúde que esteve num ambiente que podia estar contaminado, nessas situações, ou de enchente, ou limpeza de fossa, ou lazer numa pescaria, ou até mesmo numa atividade laboral relacionada, citado antes, às lavouras. É uma doença contagiosa ou não? Essa é uma doença de zoonoses. Uma pessoa transmitir para outra, tem pequenos relatos em alguns casos. Mas é muito raro. Geralmente, o vetor contamina o ambiente e as pessoas se contaminam neste ambiente. A gente lembra do roedor, que é o principal vetor, porque ele circula em vários locais em períodos de tempo. Então, ele entra nas residências, a gente tem que proteger a casa com cuidado simples. E os animais, como cavalo, equinos, porcos, eles também podem estar contaminados, não desenvolver a doença, mas está contaminando o ambiente também. Aí, os seus tratadores, ou no caso de ser numa região rural, aberta, as pessoas que dividem aquele ambiente, também pode se contaminar. Ok, André, para a gente finalizar, eu gostaria que tu mencionasse para o nosso telespectador, de novo, sucintamente, maneiras de se prevenir contra a leptospirose. Bom, em ambientes em que pode estar contaminado, as pessoas têm que evitar usando uma proteção. Se precisa lavar um ambiente, num balneário, alguma coisa que teve uma enchente, se proteger, se não tiver a bota, o EPI disponível, mas que use um saco plástico, um de material impermeável. Dentro das próprias residências, para evitar atrair esses roedores, os principais vetores, a gente tem que manter o lixo bem acondicionado. Quando a gente for colocar, para ser recolhido pelas empresas, colocar bem fechado, não no chão, porque atrai. O sistema de esgoto, que vai até a casa da gente, que as tampas sejam pesadas, de ferro, porque esses vetores, eles circulam dentro das residências, e se a gente tem o lixo, alguma coisa que atrai, o número é maior e mais vezes ele entra em contato com a residência, deixando no seu caminho a urina, que é o local que vai estar contaminado. Ok, obrigada, André, pelas informações. Cuidados e precauções são necessárias, então, porque leptospirose é caso sério. Dar-se.